Tava na sala sentado, calado, um tanto alterado, o peito apertado, nervoso, frustrado E ela chorando no maior sufoco de um lado pro outro, juntando-se as coisas e pondo no carro Busquei os seus olhos, tentei um contato, mas não teve papo, ela apenas me disse, acabou tudo agora Prendeu os cabelos, caçou o sapato, pegou seu retrato da minha carteira e saiu porta fora Então chorei, porque amo, viver sem ela eu não consigo Até meu cachorro me vendo chorar, chorou comigo Depois ela entrou no seu carro e saiu, me bateu um vazio, eu tomei um uísque pra me controlar Liguei a TV pra quebrar o silêncio, mas eu tava tenso, eu liguei pra um amigo pra desabafar Contei que brigamos, que foi de ciúme, comédia e costume, numa relação todo casal brigar Mas ele me disse, escute o que eu digo, ela está aqui comigo e a gente se ama, ela não vai voltar Então chorei, porque amo, viver sem ela eu não consigo Mas ele me disse, escute o que eu digo, ela está aqui comigo e a gente se ama, ela está aqui comigo Agora, vamos lá, vamos lá Obrigado.